No episódio de hoje, vamos dar dicas de alongamentos para você realizar após jogos de vôlei ou beat tênis. O primeiro alongamento é o alongamento de costas e ombro. Estendendo o braço, com a outra mão você puxa próximo ao cotovelo e vai sentir trabalhar a parte de trás e alongar o ombro. O segundo alongamento, você vai fazer o alongamento de tríceps. Se quiser virar de costas, vai dobrar o braço, alcançando as costas e com a outra mão puxar o cotovelo. Vai sentir alongar o tríceps e levemente a borda da escápula. O terceiro exercício, vai dar as mãos nas costas e vai empurrar as mãos em direção ao chão, erguendo o máximo possível para trás dos braços. O terceiro exercício, vai dar as mãos nas costas e vai dar as mãos nas costas e vai dar as mãos em direção ao chão. O terceiro exercício, vai dar as mãos nas costas e vai dar as mãos nas costas e vai ficar com a outra mão.